Foi descoberto aqui no Brasil, mais especificamente no Ceará, o Aratassauro, um dinossauro carnívoro, cujo nome significa lagarto nascido no fogo, pois esse dino nasceu do fogo do Museu Nacional. O fóssil estava em um prédio anexo, escapando ileso das chamas. Outra novidade, foi também anunciado a nova nota de R$ 200,00. O Conselho Monetário Nacional aprovou no dia 29 de setembro de 2020 a nova cédula de R$ 200,00. E dessa vez o animal da nota é um lobo-guará. Um jacaré gigante atravessa campo de golfe, o animal da espécie jacaré americano. foi em direção ao lago. Ele era tão grande que muitas pessoas questionaram se ele era real ou não. Um funcionário foi atacado por um dragão de komodo durante as obras de um resort temático inspirado no filme Jurassic Park. O homem ficou com parte da perna rasgado após o ataque ocorrido na Indonésia. Um novo gênero e espécie de pombo foi identificado a partir de fósseis encontrados em seis ilhas no reino de Tonga. Os Tonguenas Bureli habitaram as ilhas de Tonga por pelo menos 60 mil anos, mas desapareceram com a chegada dos humanos. Novo fóssil revela a nova cauda aquática dos espinossauros, o que faz dele o primeiro e único dinossauro aquático encontrado. Os ossos da sua cauda eram adaptados para se mover em ambientes aquáticos como rios e lagos. Novo fóssil revela a nova cauda aquática dos espinossauros,